Música Que eu quero ter a chance de tentar Mas e se não der certo, o que vai ser? Será que eu me permito perdoar? Se de novo eu machucar você Que eu quero ter a chance de tentar Mas e se não der certo, o que vai ser? Será que eu me permito perdoar? Se de novo eu machucar você 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 Na casa ainda sinto esse teu cheiro Na cama ainda sinto o teu sabor Porque não me entreguei de corpo inteiro As profundidades desse amor Que eu quero ter a chance de tentar Mas e se não der certo, o que vai ser? Será que eu me permito perdoar? Se de novo eu machucar você Que eu quero ter a chance de tentar Mas e se não der certo, o que vai ser? Será que eu me permito perdoar? Ah Se de novo eu machucar você 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 Você